E aí, você? Tá falando comigo? Você se acha uma pessoa azarada? Ih, rapaz... Não? Então uma pessoa de muita sorte. Pois um homem chamado Friend Selick seria a pessoa que chegaria mais perto disso. Esse sujeito ficou conhecido como o azarado mais sortudo do mundo. Isso porque ele conseguiu a maestria de sobreviver a sete acidentes gravíssimos, como a queda de um avião e um trem descarrilado. Mas nem tudo foram tragédias. Aos 81 anos, ele conseguiu a sorte grande de ganhar na loteria. Isso que eu chamo de reviravolta, hein? Com certeza! Vai ver, a loteria foi uma indenização da vida pelas tragédias que ele sofreu. No vídeo de hoje, iremos passar a limpo essa história e saber o que exatamente aconteceu com ele. Se você é novo no canal ou já é um inscrito, seja muito bem-vindo. Essa é a Imersão Curiosa. Friend Selick é o nome desse músico croata, que hoje teria os seus 92 anos. Muito bem-vividos, quer dizer, o que não o matou, o fortaleceu. Friend também teve cinco casamentos. E sua história começou em 1962. Enquanto Friend viajava, o trem em que o qual estava saiu dos trilhos e despencou em um lago congelado. Todos os passageiros morreram e ele apenas quebrou o seu braço. E ainda conseguiu nadar até a margem. Este era o seu primeiro feito em uma série de eventos bizarros que iria acontecer. No ano seguinte, ele viajou em um avião que tinha dois motores com defeito. Exatamente, os dois motores. Eles pararam de funcionar ainda no ar. Houve uma despressurização da aeronave e ela começou a cair. Uma das portas do avião se soltou. E sim, o Friend. O incrível Friend. Conseguiu escapar e deixou a aeronave. Até mesmo sem paraquedas. Todos os 19 passageiros que estavam na aeronave morreram. E Friend conseguiu cair em um monte de feno e conseguiu sobreviver. Mas calma lá, ele ainda passou por mais um bocado. Era de se imaginar. Já em 1964, escapou de um acidente de ônibus. Desta vez, a via estava congelada. E isto fez com que as rodas do veículo travassem. E que ele despencasse de uma colina. Quatro passageiros foram mortos. Mas obviamente, Friend não era um deles. Em 1970 e 73, ele também sobreviveu a duas explosões de carro. Enquanto dirigia. E depois de ter passado por quase todos os meios de transporte. Em 1995, ele foi atropelado por um ônibus. Você não me deixe em paz. E no ano seguinte, em 1996. Ele escapou de uma batida. Entre um carro que ele dirigia. E um ônibus que causou o acidente. O carro despencou de um penhasco. E inacreditavelmente. Ele se pendurou em uma árvore e escapou da queda. Ufa! Esse é Friend Selick. Eu me sinto foda. E aí? Vocês conheciam alguma história que chegasse perto da deste homem? Não sei! Escreva aqui nos comentários. Só não vale colocar filmes hollywoodianos, hein? Eu vou ficando por aqui. E até mais. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho